Boa noite, deputado. Apesar do presidente ter admitido a existência dessa reunião, a versão dele e a sua, elas se chocam, porque enquanto o senhor diz que denunciou fatos gravíssimos, o presidente diz que vocês conversaram sobre um monte de abobrinha. Então, por enquanto está a palavra sua contra a do presidente e esse áudio, se o senhor tem, ele pode esclarecer esse fato. E tudo isso é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Ora, se o presidente já te desmentiu, ou está tentando te desmentir sobre a versão dessa conversa, o senhor já disse uma vez que se ele tentasse isso, ele ganharia uma surpresa mágica. Afinal, não é hora de ele ter essa surpresa mágica, o senhor mostrar que esse áudio existe e que a sua versão é a que prevalece? Luiz, primeiro, é um prazer aqui estar pessoalmente contigo. Nós tratamos alguns temas junto com a Crosoé sobre o caso, não especificamente só da Covaxin, mas de outros problemas que nós sabemos que existem dentro do Ministério da Saúde. Eu discordo, o presidente não me desmentiu em nenhum momento. O que ele tenta é minimizar a denúncia. Ele tenta demonstrar que, apesar de ter recebido a denúncia, não existe nada, que ele encaminhou para o Pazuello, o Pazuello encaminhou para o Elcio, que o Elcio investigou e que ele teve um entendimento que não existia nenhum problema. Ele tenta minimizar. Apesar da quantidade de vidas perdidas, o presidente tenta, a todo momento, demonstrar que não existe nada. Eu vou inverter a pergunta. Em nenhum momento ele me desmente, até porque, volta a dizer, se isso ocorrer, eu vou clamar para quem me ama que não deixe que isso siga dessa forma. Certo? Eu não tenho áudio nenhum do presidente. Eu. Ok? Eu não tenho nada que eu poderia desmentir, até porque ele até agora não mentiu. Mas eu sei que, se ele resolver optar por mentir, coisa que ele não fez, certamente o Brasil ficaria muito decepcionado com o próprio presidente. Até porque é o seguinte, o caso da Covaxin, se bem investigado, vai ficar comprovado tudo que nós estamos colocando. Onde que um governo pode pagar uma empresa terceira, num paraíso fiscal que não está no contrato e não tem nenhuma autorização legal para fazer. Segundo, recebe-se um invoice, que a priori era para fazer daquela forma, onde o meu irmão recebe pressão, num sábado à noite, perguntando cadê a LI. O Roberto Dias mente na CPI quando ele levanta de que aquele assunto era sobre uma outra invoice, outra LI da vacina que estavam chegando no domingo, que eu fui, inclusive, buscar com o Pazuello. Mente, porque essa LI foi emitida no dia 12 de março, já estava tudo resolvido, carga embarcada. Nós estávamos indo buscar no dia seguinte. A única LI que tinha pendência no D-log naquele momento era da Covaxin. Então, existem várias mentiras por vários envolvidos que, certamente, as investigações irão comprovar que tudo que nós dissemos, independente da existência de um áudio ou não, é verdade. Porque é só investigar o rastro desse tanto de desencontro de informações, porque elas são precisas. Existem contratos dentro do Ministério, existem reuniões que ocorreram no Ministério. No ano de 2020, final de 2020, teve uma reunião em que a empresa oferece a vacina a 10 dólares. E, do nada, o Ministério aceita ela por 15. Sem nenhuma justificativa, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão. O que ocorreu nesse lapso temporal, nos bastidores, que fez com que o Ministério não desse valor em 50% de aumento do valor da vacina, com tantas vidas sendo perdidas, e com tão pouco dinheiro, segundo o governo, ele coloca que falta dinheiro no governo. Mas se o áudio... O senhor disse que não tem o áudio... É porque eu estou dizendo para você que eu não tenho. Eu não tenho o áudio. Eu não gravaria um presidente da República por um milhão de motivos. Primeiro que eu acho antiético, e naquele momento eu confiava nele. Tanto confiava nele, e, volta a dizer, apesar de ter escutado de vários que não se confiam no Bolsonaro, porque ele traiu todos os aliados, todos que discordaram dele ele traiu, ele atacou, ele tentou destruir a honra, ele tentou massacrar. Ele demonstra ser uma pessoa que ou você obedece o imperialismo dele, ou ele vai passar por cima de você. Ele está ganhando o grito. Igual hoje, mais uma vez, ele proferiu uma ameaça a mim. Que se eu solto o áudio, eu estou cometendo crime, que se existe um áudio, eu mostro o meu caráter. Isso é uma tentativa de me chantagear. A sorte dele é que eu não tenho o mesmo caráter que o dele. Se não, eu teria já exposto esse áudio há muito tempo.